Paraopeba vai com força total para os Jogos Escolares de Minas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O Departamento de Esportes prepara jovens atletas para a competição. Nós começamos com a nossa seletiva municipal em Paraopeba em abril, onde algumas escolas sagradas e campeãs irão nos representar esse ano, mas na etapa micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, famoso GENG. Muita gente está assistindo e conhece, muita gente já participou. É um dos maiores eventos escolares do Brasil que acontece aqui em Minas Gerais. Essa primeira etapa vai acontecer na cidade de Pompéu, inclusive no dia 25 de maio, a partir de 8h30 da manhã, alguns representantes do município estarão na cidade de Pompéu para a reunião técnica, onde serão feitas as tabelas, onde serão passados os regulamentos, os chaveamentos dessa etapa. Esse ano nós temos aí, representando o nosso município, a Escola Padre Augusto Horta, no basquete módulo 2 masculino. Nós teremos a Escola Conselheiro Afonso Pena, no futsal módulo 2 masculino. O Agnaldo Edmundo, no futsal masculino módulo 1. A equipe do Padre Augusto Horta também vai nos representar no futsal feminino módulo 2. O Américo Vaz, uma escola municipal. A gente fica muito feliz quando aparece uma escola municipal. Nos representando aí no futsal módulo 1 feminino. Boa sorte a todos, mas boa sorte às meninas que fizeram grandes jogos. No handball módulo 2 masculinos, o Afonso Pena também no handball módulo 2 feminino. No handball módulo 1 masculino e feminino, nós teremos o Américo Vaz representando. Está aí mais uma vez o Américo Vaz com três modalidades nos representando. Que alegria ao município. Nós teremos aí no vôleibol módulo 1 feminino e masculino, o Afonso Pena. E no vôleibol módulo 2 masculino e feminino, também a Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena. Lembrando que os campeões da primeira etapa micro-regional na cidade de Pompéu vão disputar a segunda etapa em Nova Serrana. Boa sorte para o Apeba. Tem sempre a cultura de classificar mais equipes nas modalidades coletivas. Espero que esse ano a gente continue seguindo a risca. Essa recíproca é nossa de sempre ser a cidade que mais classifica modalidades para a segunda fase. Eu gostaria muito de encontrá-los no regional em Nova Serrana. E, já falando, que o atletismo de natação está preparado. O Uberlândio Uberaba, que nos aguarde para o Apeba, está chegando para a etapa estadual esse ano. Lembrando que ano passado foi maravilhoso a gente ver os meninos ganhando as etapas deles. Infelizmente, não classificaram por geral. Mas só de vencer essa etapa já mostra que a cidade está no caminho certo. As coisas estão fluindo da maneira correta. E isso nos gratifica muito, principalmente a gente aqui no Departamento de Esporte, que trabalha dia após dia para que isso aconteça. Agradecer a todas as escolas, um abraço especial a todos os professores de educação física. Nós sabemos que o GENG é algo do município, mas que envolve as escolas. Então, a gente não pode falar desse profissional tão importante fora da sala de aula, que são os professores de educação física. Acompanhe os resultados das equipes das escolas de Paraopeba no GENG pela TV Gerais e também na conta do Departamento de Esportes da Prefeitura de Paraopeba no Instagram.